E aí, Nick Fens, vitória espetacular do New York Knicks na prorrogação contra o Boston Celtics em Boston, meus queridos. Isso mesmo, New York Knicks 120x117 venceu o líder, venceu o líder Boston Celtics por 120x117 na prorrogação, meus queridos. E com o Julius Randall, pessoal, o Julius Randall conseguindo marcar, galera, conseguindo marcar exatamente, pessoal, 37 pontos, 37 pontos de Julius Randall no jogo, na partida espetacular de Julius Randall, mas também com a contribuição, galera, de vários outros jogadores, pessoal. Inclusive, RJ Barrett com 19 pontos, Jalen Brunson, 29 pontos, Jerry Cole, sim, pessoal, 14 rebotes, né? Mas lógico, o Julius Randall realmente teve uma participação incrível, 9 rebotes também, 2 assistências. Tivemos também, pessoal, o Kikley, mais uma vez do banco, jogando uma boa partida, 17 pontos, 5 rebotes, 1 assistência e um steal, né? De Manuel Kikley no jogo, meus amigos. Então, o Knicks consegue a sua 27ª vitória e agora 23 derrota, meus amigos. Temos também aqui que destacar, pessoal, que o New York Knicks traz, né, com essa vitória uma questão muito importante, pessoal, que é a questão da moral, pessoal. A moral que dá vencer o Boston, galera. A moral que dá para você ir vencendo o Boston Celtics. E até mostrando aqui a classificação, né, a gente pode ver que o New York Knicks está realmente lutando, galera. Lutando aqui na Conferência Leste, em sétimo lugar, contra equipes, por exemplo, como o Miami Heat, né? Tomou pau a pau na busca pela, digamos assim, chegada aos playoffs de forma direta e não tentando pelo play-in, né? E a batalha aqui embaixo, né, do sexto ao décimo segundo, continua mais ou menos brigada, né? Mas, principalmente, né, o bolo entre Miami Heat, Knicks, Atlanta e Washington Wizards. Continua essa briga mais forte ali, né, nessa parte de baixo. E alguns dos, digamos assim, melhores momentos, né, do jogo, a gente pode destacar, galera, alguns momentos aqui para vocês, enquanto, lógico, eu falo para vocês dessa vitória, o quanto significou para o New York Knicks. Eu acho que hoje na live, pessoal, a galera mostrou muito isso, né, que foi importantíssimo, né? Um jogo aí que o Knicks conseguiu mostrar muita luta, né, muita luta mesmo, né? Jogadas importantes de diversos jogadores, tive até a presença da minha filha participando bastante comigo, minha filha de quatro anos, da live aí sobre o Knicks no jogo, foi incrível, né? E Julius Randall destacando aqui mais uma vez aí, teve uma participação muito, mas muito importante no jogo, né? O Knicks consegue aí ganhar do líder, né, da conferência e com isso, né, consegue trazer, né, um voto de confiança numa fase que o Knicks está jogando sem o Mitchell Robinson, pessoal, sem o Mitchell Robinson. Então, tudo isso aí somado, digamos assim, mostra que o time está focado aí realmente a tentar chegar, pessoal. Eu acho que o time do Knicks realmente é um time que está focado a lutar pelos playoffs de maneira direta, meus amigos, de maneira direta e eu acho que, olha, o time do Knicks ainda pode surpreender mais. Eu acho que, ó, o próximo jogo do Knicks, pessoal, é contra o Brooklyn Nets, nosso rival Brooklyn Nets aí e eu espero, sinceramente, que o Knicks consiga, né, enfim, depois de muito tempo, pessoal, depois de muito tempo, que o Knicks consiga a vitória, meus amigos, que ele consiga a vitória importantíssima, cara, importantíssima, né? E aqui, ó, essa imagem vale por muito, né? E o Knicks venceu, pessoal, o Knicks venceu. Quero agradecer mais uma vez a galera aí que participou da live aqui, muita gente, cara, de coração, obrigado pelo carinho de todos aí com o canal, que é um projeto independente de basquete, que, graças a Deus, tem crescido cada vez mais no YouTube. Então, obrigado de coração, feliz demais pela vitória aqui, ganhar é bom, mas ganhar do Boston, que é nosso rival, é melhor ainda, meus amigos, beleza? Beleza? Enfim, diga aí, cara, nos comentários o que vocês acharam do jogo, o que vocês esperam do Knicks, o que vocês pensam desse time, beleza? Grande abraço, Knicks fans!